Hoje eu vou virar uma bonequinha. A mamãe vai fazer um charume para achar a bonequinha. É bonequinha, bonequinha linda. Eu não sou boneca, eu sou neném, mas hoje eu vou me arrumar de boneca. E você aí? Você já é inscrito no nosso canal? Se você não é inscrito, você tem que correr para se inscrever. Vai lá, se inscreve agora. Lá, 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 tô empelando. Se inscreveu. E agora você tem que ativar o sininho. Que quem não ativa o sininho não recebe os vídeos novos. Ah, e também deixe o like para a mamãe saber que você gostou deste vídeo. Mamãe, vem me fazer de bonequinha. Para a brincadeira de hoje, a mandinha quer se vestir de bonequinha. Mas não seria uma boneca de verdade, sim uma bonequinha fofa. Quando a criança é muito linda, ela é uma bonequinha. Então eu vou colocar na mandinha essa blusinha rosa, que tem um pintinho aqui muito fofinho. Aqui atrás, ela abre aqui. E ela é muito fofinha, gente. Esse pintinho aqui, só colocando a mão assim, ele é muito macio. E é bem divertido também essa blusinha. Ela também vai vestir essa sainha aqui, que é mega fofa. Uma saia bem de bonequinha, que tem dois babados. Um pequeno em cima e outro um pouquinho maior. E ela é muito fofa mesmo. Parece mesmo uma bonequinha. Na cabecinha dela, eu vou colocar essa tiara aqui, cheia de bolinha rosa. Ai, que coisa fofa! Eu achei linda essa roupinha também. E o sapatinho vai ser esse aqui, olha que bonitinho. É um sapatinho rosa, que tem uma bolinha rosa aqui, igualzinho da tiara. E ele amarra atrás, que coisa fofa! Então, vamos transformar a mandinha em bonequinha! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas pera aí, tá faltando alguma coisa, né mamãe? O quê, Amandinha? Tá faltando pra achar batom. Ah, eu sabia, mamãe vai pegar. A Amandinha nunca esquece do batom, né? Então vamos passar esse batomzinho aqui nela, porque eu acho que vai combinar e vai ficar uma fofura. Então vamos lá, Amandinha, aqui o batom. Ah, agora sim, mamãe, tá tudo certo. Tá certo, Amandinha. Então vamos lá, passar o batomzinho. Esse batomzinho aqui é um rosinha um pouquinho escuro, mas eu acho que vai ficar muito fofo na Amandinha. Então vamos lá, Amandinha. É, não se mexe, Amandinha. Eu já sei, mamãe, que nem eu gosto de mexer. Eu gosto nem a minha boca pro papá. Claro, Amandinha, isso não tá na hora de papá. Tá bom, mamãe. Eu espero uma calenta aonde pro papá. Pronto, já está fofo. E o look de hoje da minha boneca Princesa Amandinha são sapatinhos rosa com bolinha rosa na frente, uma sainha rosa de babado, blusinha rosa com pintinho amarelinho muito fofo, claro, batom, e na cabeça uma tiara cheia de bolinhas rosas. Agora que eu já tenho uma bonequinha linda, eu vou pular e desfilar a minha beleza. Ei, pessoal, venha aqui ver como eu tô aqui a turma mais linda dessa vida. E você aí, dá o nosso like, não se esquece, hein? Um beijo. Ah, agora eu vou dar uma beijão que eu tô desfilando. Vê se eu tô linda. Ah, tô muito fértil. Se arrume para a piscina. Ah, eu adoro piscina. Como eu adoro lavar o bumbum na piscina. Ei, você aí. Você, por acaso, assim, gosta de pôr uma banha de piscina? Eu adoro. Porque eu sou água pra tudo que é lado, faz uma daguncha legal. Se você quer ver eu tomando banho de piscina, então já dá o nosso like, hein? Porque eu vou ficar linda pra este banho de hoje. Eu vou pra piscina, pra piscina. Oi, amandinha. Oi, Mel. Tudo bem? Você já acordou? Já sim, amandinha. E por que você não se arrumou? Porque você está só de faldinha. É porque hoje eu vou me arrumar pra piscina. Você também quer se arrumar pra piscina? É, eu assotei que posso querer. Mas depende das condições. Que condições, Melzinha? Assim, na piscina, assim, tem água. Claro, Melzinha, na piscina tem muita água. E tem que tomar um banho. Claro, né, Melzinha? A gente vai pra piscina pra quê? Pra tomar banho, né? Ah, tem de... Muito obrigada. Não, não, vou lá pra fora. Ô, Melzinha, Melzinha. É, você não gosta de banho mesmo, não. Hoje, amandinha vai vestir esse maiôzinho. Ele é muito bonitinho. Aqui embaixo tem a partezinha pra vestir. Ele é todo de sainha rosa e verde com bolinha rosa. Tem duas alcinhas aqui que são bem fofas. Esse maiôzinho. E na parte de trás, ele abre pra gente poder colocar na baby. Dois chinelinhos muito fofinhos. Verde com bolinha rosa. São sandalinhas para ir pra piscina. Vamos olhar, mamãe. Faz a guiolinha pra ir pra piscina. Tá bom, amandinha. Vamos então vestir aqui o colãozinho. Fica em pé, amandinha. E vamos tirar o sapato. Porque ninguém vai na piscina de sapato, né, amandinha? É, mamãe. Tem que ir naquela sandália fashion, né? Isso mesmo. A gente vai com aquela sandália fashion. Eu vou colocar aqui na amandinha, entre os pezinhos dela. Agora dá o bracinho pra mamãe. Amandinha, tá aqui, mamãe, meio baixinho. Isso, vamos vestir. E já tá ficando muito fofa. Agora eu vou fechar aqui atrás. Vamos colar aqui. Pronto, amandinha. Você já tá bem fofa pra ir na piscina. Vamos colocar a sandalinha pra completar o look da minha princesa amandinha. Ah, ficou muito linda, amandinha. Mas, mamãe, tá faltando assim pra achar um batom nas beijas, né? Não, amandinha. Quando a gente vai pra piscina, a gente nem passa maquiagem. Não, vai todo mundo feio assim de cara limpa. Ah, amandinha, você não é feia. Você já é bonitinha. Mas a mamãe vai colocar em você um óculosinho. Pra você ficar mais fofa ainda. Ah, então, até pra mamãe achar a gente tá conversando direito. Pronto, amanda. E este é o lindo look de piscina da Baby Alive, amandinha. Um óculos rosa bem fashion. Um maiô de alcinha. Na parte de baixo do maiô. É todo verdinho com bolinha rosa. E tem uma outra sainha rosa por baixo. E também sandalinhas muito fofas. Sandalinhas de ir à piscina, né, amandinha? Isso mesmo, eu vou ter na piscina. Tchau, crianças. Me esconde lá na piscina. Um banho refrescante na piscina é sempre bom. Sempre bom lavar bumbum na piscina. Olha lá, a piscina já tá bem ali. Eu tô bem perdinho. Mas, amandinha, o que você trouxe nessa bolsinha aqui? É só o lanchinho, mamãe. Ah, então deixa a mamãe ver o que tem nessa bolsinha aqui de lanchinho, amandinha. Deixa eu ver o que foi que você trouxe pra piscina, né? Hum, o que é essa, amandinha? Uma torta inteira, meu Deus! Ah, deixa eu ver o que mais essa menina trouxe. Meu Deus, mas é muito lanche, amandinha. É leite, é suco, é um monte de coisa. Cala, né, mamãe? O peixinho deixa eu beber e ver. E você, quer dizer, você leva papai, você leva o quê? Você leva fango, falofa, você leva sesão, arroz. Quer ver aqui pra gente saber, hein? Não pode entrar de chandália na piscina, tem que tirar a chandália. E o óculos também, não pode entrar de óculos na piscina. Mamãe, tem meu óculos pra mim? Tá bom, amandinha, vamos tirar o óculos, você pode ir tomar banho na piscina. Será que essa água tá fia? Ah, eu vou entrar assim mesmo, fia ou quente. Deixa eu ver. Ai, 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 a água tá gostosinha! Já vou logo dando um tibum! Ai, como é bom pôr uma banho na piscina! Ai, essa piscina tá muito gostosa! Eu vou banhar um pouquinho. Ai, tô banhando! Um, dois, três e pulo! E é um, é dois, é um, dois, três e... Depois do três vem o quê? Ai, a rebeia, vem usar! E mais um pulo fantástico! Mas e aí, você aí Gostou do nosso vídeo de hoje? Gostou? Ah, eu achei até que Eu podia te dar um beijo molhado Mas se você for novo aqui no canal Não esquece de se inscrever, hein? E dar o nosso like, que a gente adora e like Um beijo Até o próximo vídeo